Avisa, avisa paz patricinha da alta sociedade Isso é desante Vamos lá Que hoje tá suave pelas sentacovas Mas eu sei ninguém pelo que há Caralho, só nessa drapa Avisa, avisa paz patricinha da alta sociedade Avisa paz patricinha da alta sociedade Que hoje o buru tá baixo, pelas sentacovas 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 Mas eu sei ninguém pelo que há Caralho, só nessa drapa Tchau